Existe um lugar Onde os amigos não dizem ao Deus E a tristeza não é tão triste assim Onde não há quem fique sozinho Vive-se a vida em paz Existe um lugar Onde os amigos não dizem ao Deus E a aflição não nos obede E por que, quando encontrado Brilha um tesouro Que verdadeiro e fascinante Iluminou os corações Onde os amigos não dizem ao Deus Este lugar está dentro de nós Não se sai nem se chega Só precisamos deixar resistir Se experimentarmos Uma única vez Este sentimento Não o deixaremos mais Pois o nome se transforma Em gravidade E aí é o lugar Onde os amigos não dizem ao Deus Não nunca mais Dizem adeus Dizem adeus Onde os amigos não dizem ao Deus Onde os amigos não dizem ao Deus Onde os amigos não dizem ao Deus Amém. Dizem adeus, nunca mais, dizem adeus.